Agora, essa questão aqui que vocês estão vendo, filho, já caiu na Unicamp, então é de um livro, o livro A Condição Pós-Moderna, obra clássica do geógrafo britânico David Harvey, traz a seguinte imagem que ficou famosa nos anos 90, que já caiu em prova da Unicamp e outras provas de vestibular por aí, meu filho, ele pode cair a qualquer hora. 1.500 a 1.840, a melhor média de velocidade das carruagens e dos barcos a vela era de 16 km por hora, depois de 850 a 930, as locomotivas a vapor alcançavam em média 100 km por hora, os barcos a vapor 57, só se for nos Estados Unidos, que no Brasil até hoje a média é 40, 50 por hora, tudo bem. Anos 50, aviões a propulsão de 480 a 640 km por hora e anos 60, jatos de passageiros de 800 a 1.100 km por hora. Então aqui o que você está vendo? O mundo está cada vez menor pela revolução de transporte tecnológica, lembrando que o primeiro tipo de transporte que surgiu não é brincadeira, é o a pé, é o a pé? Depois, o fluvial. Fluvial surgiu antes dos animais? Sim, senhor. Em algum lugar do passado houve uma briga, o indivíduo saiu correndo do outro, jogou uma tora de madeira na água, saiu e descobriu que lá virava um barquinho. Então o fluvial surgiu antes do que a domesticação dos animais, hein? Cuidado com isso em provas, aí depois veio aqueles outros métodos. Vamos lá. Sobre ela podemos afirmar que, letra A, apresenta o progresso científico e tecnológico dos últimos séculos, como cruciais, determinantes para o desenvolvimento dos meios de transporte. Correto, corretíssimo. O mundo está cada vez menor. Tem até aquela música do Gilberto Gil que fala sobre isso, Parabólica Mará. Letra B, representa o processo denominado compressão do espaço-tempo. Correto, até aqui está correto. Correto, em que as novas tecnologias proporcionam fluxos mais lentos de informação e materiais de forma alguma. Repare bem, você está de frente aí ao seu computador, ao seu celular, à internet, a forma mais rápida de transportes. É transporte de informação. Então o cara vem mais rápido. O mundo chega, as informações chegam no momento que se realizam no outro lado do mundo. Demonstra as mudanças na representação cartográfica do globo, que foram estabelecidas ao longo do século XX, de acordo com descobertas científicas que ocorreram. Não, mudança cartográfica, que mudança cartográfica? O globo é o mesmo, a mesma coisa. Está mostrando aqui o tempo e espaço. Aqui significa o desenvolvimento, compressão, tempo e espaço, pelo desenvolvimento dos transportes. Impossibilita a relação entre o ritmo das renovações tecnológicas e a eficiência dos transportes, decorrente das sucessivas revoluções sociais. Impossibilita a relação entre o ritmo de renovações tecnológicas e a eficiência dos transportes? Não. Quanto mais tecnologia, mais veloz é o transporte. Isso é clássico também, cara. E a letra E não condiz com o processo de globalização. Como não condiz? Que intensifica a transição global de mercadorias e pessoas, pois encontra uma infraestrutura de transportes cada vez mais, cada vez menos eficiente? Claro que não. Isso aqui é global, isso aqui é globalização. Isso aqui é globalização. Compressão, tempo e espaço. As relações são cada vez mais rápidas. Então, é assim que você resolveu o problema. Então, a letra A de Arriégua Nelson seria a nossa resposta correta, meu filho. Questão fácil, atente para esse desenho, que pode cair tanto em uma prova escrita, quanto em outros testes, sempre ligado à questão de transportes, tempo, compressão, espaço-tempo e globalização. Cola conosco no canal aí, fica com nós, compartilha aí, dá aquele joinha, acende o sininho, será que isso vai fazer, filho? E aí, vê se você passa aí para os seus companheiros que puderem. É nós, tamo junto.